Mas eu fiquei feliz, gente. Quem não ficou feliz? Todos os brasileiros ficaram felizes, porque a gente não ganhava mais esse polvo. Eu acho que mais do que a rixa que a gente tem, é muito isso, de dar rodagem, né? Pô, é sempre o óbvio. É sempre o óbvio. Os Estados Unidos vai, goleia e ganha. E na minha lista de campeã, desde o início, não era os Estados Unidos. A gente botou como decepção, inclusive. Eu tinha colocado... Não, eu coloquei a Alemanha como decepção. Agora que eu lembrei. Gente, acerzei. Que visão de jogo. Só espero que eu não acerte a campeã. Que eu já mudei. A Sankyar ainda pode ser a craque da Copa, que eu coloquei. Vai ser. Ainda dá tempo. A artilheira, você tinha colocado. Ela tem mais três joguinhos aí, pra cavar o dela. Eu tinha colocado a Inglaterra como campeã, e eu não quero mais. Não vai. Vai cair pra Colômbia. Também acho. Fica tranquila. Bom, e agora a gente tem as quartas de final, e como que vai ser essa reta aí? Não. O que você tá esperando desses jogos? A gente deu uma conversadinha aqui antes, mas a gente sabe que tem muito jogão. E tem muita coisa boa pra falar. É, eu acho que o que a gente pode esperar, casa cheia, pra começar. Espero que eles coloquem, eu não vi exatamente quais serão os estádios, mas que todos sejam em grandes estádios, né? Porque a gente tá tendo lotação aí nos grandes estádios. Então o que a gente pode esperar é um público elevado. Já batemos o recorde da última Copa do Mundo, então o público já fez a diferença. E jogos com uma qualidade técnica ímpar, né? Acho que a gente nunca viu uma Copa do Mundo tão parelha, tão equilibrada como essa. E, enfim, todos os países de diversas regiões tem um número maior de equipes disputando. e esse é o momento agora de celebrar mesmo o futebol. Eu espero que a gente tenha mais gols nessa fase. Isso eu espero. Porque agora são equipes muito fortes, então eu acredito que todos vão pra cima, né? Não vai ter mais aquela coisa de ter uma equipe muito fechada. Não queria falar do Jamaica, mas, enfim, como a Jamaica. Então agora vão ser jogos com muita iniciativa, né? Tem que ir pra cima. Exatamente, exatamente. E o que eu espero é grandes jogos e que a Colômbia consiga realmente passar pela Inglaterra. Eu também acho que a Inglaterra vai ser cambiando, tá, Nath? Não quero desanimar mais. Mas eu torço muito pela Colômbia, muito mesmo. Acho que a gente precisa botar o nosso futebol sul-americano de volta na prateleira de cima, que merece. E eu até vi um post essa semana que muitas pessoas falaram assim Ah, não vou torcer pra Colômbia porque eu não quero que a Colômbia seja campeã na frente do Brasil. Gente, é um país sul-americano. Da mesma forma que... E aí eu falo por mim, não sei por elas e por todos, mas da mesma forma que eu fiquei feliz da Argentina ter sido campeã na última Copa, fiquei feliz. Porque pra mim o futebol sul-americano tá sendo contemplado e quando o futebol sul-americano tá sendo contemplado coisas boas, novas, chegam pra gente e a chance da próxima Copa do Mundo ser do lado de cá é maior quando a gente conquista coisas. Então, assim, infelizmente o Brasil não teve essa chance de ganhar? Não teve. Mas a gente ainda, por causa disso que a gente vai torcer pras amigas serem infelizes porque começaram ontem e a gente já tá aí desde 91 na briga e não conseguimos ganhar ainda. Não, infelizmente o futebol é de quem se esforça mais e nesse caso a Colômbia está se esforçando muito mais do que o Brasil não se esforçou nada, né? Então, elas estão merecendo, sim, chegar à final da Copa do Mundo. Vamos ver. Você falou isso, né? A gente pecou, a gente sabe, a gente tem que aceitar que foi vacilo nosso e que a Colômbia vem muito forte. Qual que foi o melhor jogo, assim, pra vocês até agora? Dessas oitavas? Oitavas de final? É. Cara, eu acho que... Tirando o jogo da... Estados Unidos e Suécia, que foi bom, falar Estados Unidos. Não tem como. Pra mim, é o melhor, não tem? Foi o melhor. Eu acho que, tirando esse, não tem outro. Eu acho que o que eu mais torci foi Colômbia e Jamaica mesmo. Porque eu queria muito que a Colômbia passasse e ainda postei. Era pra ser nós, já que não é nós, vamos torcer pra Colômbia. deu certo. Aí eu fiz a mesma coisa. Você está quente, então, agora? Não, fiz a mesma coisa em França, mas não deu certo. Errou. Errei. Dia de luta, dia de luta. Infelizmente. Ah, o jogo da Espanha foi muito bom também, mas apesar do desequilíbrio no resultado, mas o dos Estados Unidos e Suécia tem um peso muito grande. Tem um negócio a mais. Então, foi um jogaço. E, enfim, a gente viu grandes jogos, claro, as seleções africanas chegando também, o que foi muito legal, né? Nessa Copa. O que mostra o quanto o futebol de mulher está crescendo no mundo inteiro, né? Não tem mais surpresas. Quer dizer, surpresa foi, né? Pra todo mundo, mas não temos mais aí nenhuma seleção despreparada ou que suas atletas não conheçam exatamente o futebol. Se você olhar todas essas seleções, as atletas estão em grandes ligas, né? Estão jogando nos Estados Unidos, estão jogando na Inglaterra, estão jogando na França, estão jogando na Espanha. Jogam juntas. Exatamente. Se conhecem. Exatamente. Já tem muitas amigas que vem de antes. Então, não tem o que falar. São meninas preparadas em todos os âmbitos e, graças a Deus, as goleiras evoluíram muito e bancando aí também as seleções quando precisa, né? Ah, Thaís, acho um ponto que você falou da Espanha, que tem muita gente, né, que está levantando a pauta de a Espanha deu uma iludida no torcedor agora, que não fez uma fase de grupos tão legal assim. Se sobressaiu contra adversários, que a gente pode falar que são menores, mas na hora do vamos ver acabou dando uma recuada e que aí, contra a Suíça, foi lá, meteu gol e jogaço, deu uma iludida. Você concorda que deu uma iludida ou você acha que não, foi só a Espanha centrando e voltando para onde deveria estar? Poxa, eu joguei na Espanha seis temporadas, enfim, conheço muito futebol espanhol e vi essa evolução. E uma das principais questões da Espanha era a questão física, né, que a Espanha não era tão boa contra os países da Europa, tinha muita qualidade técnica, era um futebol mais parecido com o nosso e com o fortalecimento da Liga, as atletas foram também melhorando fisicamente, o futebol mudou muito. Eu acredito muito na Espanha, mas eu também vejo essa imaturidade emocional. Essa é uma questão muito latente ainda na Espanha. O que acontece com eles é muito o que acontece também conosco, assim, com os sul-americanos. Muitas vezes chega num momento exato ali, a gente tem a qualidade, tem o nível, tem o físico, mas o emocional deixa a desejar. Então, eu acho que o que é perigoso para a Espanha é acontecer alguma coisa ali no início do jogo, alguma controvérsia e ela cair, entendeu? Agora, futebol, elas têm muito. Enfim, todas as linhas ali são atletas super capacitadas. A gente não pode esquecer que houve também uma renovação, né? Sim. Mas que as atletas compraram a ideia e que realmente estão melhorando. Eu acho que é um grupo muito forte que tem atletas que estão se destacando ali, que a gente não esperava muito, né? Fazendo gols e trazendo um resultado legal. Eu acredito que a Espanha tenha evoluído, mas a Holanda é o calo ali. A pedra no sapato. Exatamente. Por quê? Porque a Holanda é muito física, entende? Sim. E isso também pode pesar. A Espanha costuma não se desenvolver tão bem com equipes que tenham um embate maior. Então, se a Holanda não deixar a Espanha pensar, vai ser difícil. Porque a Espanha joga fácil. Elas trocam muito fácil e rápido. Só que se você chega pressionando, eles chamam de recuperação rápida, vai ser difícil para a Espanha conseguir desenvolver seu futebol. Então, a Holanda é o adversário, acredito que, mais problemático para ela receber ou a Suécia seria, entendeu? Pelo físico. Pelo físico.